Fala! Aqui é o Jorge do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre erro absoluto de estimação. Cara, a gente está aqui na nossa parte de estimadores, beleza? Onde a gente está sempre interessado em fazer aquela estimativa a partir da nossa grandeza, da amostra de alguma coisa da população. Mas beleza, será que sempre vai dar certo? Pô, a gente sabe que sempre pode ter um erro envolvido e isso que a gente vai estudar agora, cara. A gente vai estar estudando esse erro absoluto de estimação. Mas cara, quem é esse tal de erro absoluto? Bom, o erro absoluto pra gente aqui vai ser a diferença entre a média amostral e a média populacional em módulo, beleza? E a gente vai estar interessado em calcular a probabilidade de que esse erro absoluto seja menor do que um dzinho, que é um valor que a gente vai chamar de erro máximo tolerado. Ou seja, escrevendo isso aqui, eu teria o seguinte, a minha probabilidade da diferença em módulo entre a minha grandeza amostral, minha média amostral x barra, e a populacional, que é o nosso mi, sendo menor ou igual do que um dzinho. Beleza, eu vou estar interessado em calcular isso e como é que a gente vai fazer? Cara, a gente vai ter aqui o seguinte, a gente está falando do nosso x barra. Bom, lá pelo nosso teorema central do limite, a gente sabe que a esperança do nosso x barra, ele é o mi, e a variância do x barra é o sigma 2 sobre n. A gente considera isso quando a gente tem um n grande, enfim, aquelas propriedades lá do nosso TCL. Beleza, cara, lembra lá quando a gente bateu um papo sobre distribuição normal? Lembra como é que a gente padronizava uma variável aleatória x? A gente não tinha uma variável aleatória x para padronizá-la, a gente não subtraía da grandeza da média populacional e dividia pelo desvio padrão? Está lembrado disso? Cara, isso aqui não está um pouco parecido? A gente tem uma variável x barra menos a média, vamos tentar dividir isso aqui pelo desvio padrão? Vamos lá, se eu sei que a variância é sigma 2 sobre n, então o nosso desvio padrão vai ser sigma sobre raiz de n. Eu tenho que dividir pelos dois lados para manter a equação e beleza, desse lado esquerdo aqui vira o nosso querido z padronizado em módulo, por causa do módulo do zinho aqui. Beleza, e do lado direito a gente fica com um d sobre sigma sobre raiz de n. Beleza, lembrando lá daqueles paranóis da normal, para a gente sair desse módulo aqui do z, a gente fica com o seguinte, essa probabilidade aí do módulo de z ser menor ou igual a do que d sobre sigma sobre raiz de n, vai ser igual a 2 Φ, Φ de quem? De d sobre sigma sobre raiz de n, menos 1. Opa, esse Φ aqui, cara, é aquele que a gente viu lá em distribuição normal também, é a probabilidade acumulada até um valor, que vai ser dada para a gente pela nossa querida tabela normal. Basta a gente buscar esse valor aqui na tabela normal. Então, sempre que a gente estiver interessado em calcular a probabilidade do absoluto máximo de estimação da média, a gente vai usar essa fórmula aqui. Beleza? É isso que você precisa saber na prática. E bom, será que com tantos parâmetros a gente só vai estar interessado na média? Pô, dentro dessa ideia de que o absoluto é estimativa menos o valor correto, a gente pode utilizar outras estimativas também, como por exemplo a proporção. Beleza? cara, então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai querer saber a probabilidade da diferença do nosso p chapéu, que é a nossa proporção menstrual, e o nosso p, que é a nossa proporção populacional, nessa diferença em módulo, ser menor ou igual do que o meu erro máximo tolerado. E bom, vamos usar aquele mesmo passo a passo que a gente fez anteriormente. Vamos tentar padronizar isso. Bom, lembrando aqui agora que a esperança do p chapéu é o p, e a variança é esse p que multiplica 1 menos p sobre n, vamos ter o seguinte, ó, vamos dividir pelo desvio padrão dos dois lados, já que a variança é isso, o desvio padrão é raiz, beleza? Então esse lado esquerdo aqui vira o nosso z. Show! E do lado direito a gente tem esse carinha aqui. Pô, só que pra resolver isso a gente precisa tirar esse p que multiplica 1 menos p aqui, né? Que daqui, isso aqui tá bem feio ainda, tá bem complicado. Então bom, a gente vai utilizar aqui, ó, uma parada que vai até parecer bruxaria, né? Vai parecer uma parada meio louca, porque esse p que multiplica 1 menos p, ele é sempre menor ou igual do que 1 quarto. Quer saber por quê? Vem comigo. Cara, vamos lá. Eu coloquei aqui pra você, não, tipo uma tabelinha. A gente tá querendo fazer o p vezes o complementar dele. Então a gente teria, por exemplo, ó, se eu escolhesse que a minha proporção é 0,1, o complementar dele é 0,9. E aí se eu multiplicar um pelo outro, vai dar 0,09. E agora se eu tivesse 0,2? Opa, complementar 0,8 dá 0,16. 0,3 vezes 0,7 dá 0,21. E por aí vai. Só que, cara, ó, percebe comigo que daqui pra baixo eu voltaria pra mesma coisa? Eu teria 0,6 que multiplica 0,4, que é esse carinha aqui. Ou então 0,7 que multiplica 0,3, que é esse carinha aqui. Ou seja, cara, essa multiplicação aí do p vezes o complementar dele, 1 menos p, é sempre menor ou igual do que 1 quarto, 0,25. Beleza? Então assim, a gente substitui aquele p que multiplica 1 menos p lá naquela formulazinha por 1 quarto e fica com esse nosso novo amigo aqui. Então sempre, sempre que a gente estiver interessado em calcular a probabilidade, né, da proporção, do erro absoluto máximo de estimação da proporção, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui. E aí onde é que eu acho esse fio? É só procurar na tabela normal. Beleza? E é isso que eu tinha pra conversar contigo hoje, cara. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!